São grandes massas de gelo milenar, milhares e milhares de quilômetros. São os últimos vestígios da glaciação que de tempos em tempos desperta. Porém, nós acreditamos que a magia está em algo muito mais simples. Somos a mesma coisa. Água. Cruzeiros Escórpios. Glaciares na Patagônia. No sul do Chile, a mais ou menos mil quilômetros de Santiago, começa a Patagônia, o fim do mundo. Uma terra onde a natureza adquire uma força nova. Onde cada dia é um enfrentamento com um mundo intenso e surpreendente. Neste lugar, a Escórpios oferece aos seus hóspedes duas travessias. Rota Chonos, realizada pela motonave Escórpios 2. Abrange cinco noites de cruzeiro. Oitocentas milhas de navegação passando por fiordes, canais e os arquipélagos de Llanque Rui, Chiloé e Aysen. Visitaremos Puerto Aguirre e a mística cidade de Castro, fundada em 1567. Zarpamos de nosso próprio terminal, localizado na cidade de Puerto Monte. O destino é o Glaciar San Rafael, em Campos de Gelo Norte. E as termas de Kitralco, as mais austrais da Patagônia. E para descobrir a magia de Campos de Gelo Sul, Ruta Kaueskar, realizada pela motonave Escórpios 3. Inclui três noites de cruzeiro, 380 milhas de navegação, explorando, entre outros, os glaciares Amália, El Brujo, Bernal, Hermann e os do Fior de Calvo. Empreendemos viagem a partir de nosso porto, localizado nos arredores da cidade de Puerto Natales, com rumo aos glaciares da Patagônia Sul. Em cada travessia, há algo novo para descobrir. Histórias do passado, dos antigos habitantes deste lugar. Xonos, Alcalufis ou Kaueskar. Tribos ancestrais que navegam por esses canais, caçando e coletando. Bem-vindos à maior aventura. Porém, em travessias como estas, tudo tem que ser perfeito. Por isso, em cada uma de nossas viagens, a segurança é total. Da tranquilidade que nossos barcos e embarcações oferecem aos passageiros, até um serviço médico permanente. E a bordo começa a história. Porque somos fiéis representantes da famosa hospitalidade do povo do sul do Chile. Queremos que nossos hóspedes se sintam muito mais que confortáveis em suas cabines. Que vivam cada espaço em plenitude. Nossa gastronomia reflete a riqueza marítima da região e o melhor da cozinha internacional. Conforto e momentos inesquecíveis. Essa é nossa especialidade. Cruzeiros Escórpios. Uma companhia que há três décadas lidera o mercado turístico na Patagônia chilena. Não perdeu seu caráter familiar e acolhedor. Por isso, criamos tradições. Como o famoso uísque com gelo milenar. Temos a força de um lugar incrível. De uma natureza que vai além de qualquer limite. Temos um produto que construímos com o tempo. Nossos cruzeiros são uma experiência do mais alto nível. Chegou o momento de descobrir o mundo como você nunca viu. Bem-vindos aos nossos domínios milenares. Cruzeiros Escórpios. Glaciares na Patagônia.